Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Levi Rossman, também conhecido como Gotham Chaz, é o maior streamer de xadrez do mundo. Conta com bilhões já de visualizações no seu canal, mais de 2 bilhões de visualizações em pouco tempo até, em poucos anos aí, realmente um estrondo, parece a época do meu avô. É uma grande revelação para o mundo do xadrez, um cara que tem feito um trabalho incrível na popularização do xadrez no âmbito mundial. E aqui ele está jogando um torneio, ele ainda tem o sonho de se tornar grande mestre, ele falou isso no detector de mentiras, você ainda quer se tornar grande mestre? Não, mentira, quer muito. E claro, todo mestre internacional, eu acho que tem essa, porque está muito perto, você fala, poxa, falta tão pouco, ao mesmo tempo é tão difícil, mesmo para o mestre internacional. Vamos dar uma olhada, estamos na torcida, eu estou pelo menos aqui na torcida, pelo Gotham Chess, para que ele consiga aí a norma de se tornar grande mestre. E ele está jogando nessa primeira rodada contra o mestre Fid, Lian Putnam. É um mestre Fid bastante forte, com 2.420 de rate, com rate maior do que o Levi Rosman. Então vamos dar uma olhada aqui, essa partida é muito bonita. C4, abertura inglesa, foi jogada. E6, temos aqui G3 indo para o fianchetto. D5, ataca o centro. Bispo G2, muito bem. Aqui, colocando o Bispo na longa diagonal, oferecendo o peão. Cabal F6 segue o desenvolvimento, não está interessado em ganhar peão, por enquanto. Porque depois de Cabal F3, ele fala, quer saber, meu, passa esse peão para cá. Coleta a madeira, coloca no bolso. Dama em A4 com o cheque, vai recuperar o peão. A Levi Rosman não é desses, não quis ficar jogando com o peão a menos, né? Poderia jogar alguma outra coisa aqui, rock, né? Não é isso que o Carlsen jogaria? Cada um com seu estilo. Dama A4 é o melhor lance, segundo as máquinas. E agora a dama para o C4, já recuperou. E depois de A6, a dama volta para C2. Fica incomodando aqui já na coluna C. Ok. Bispo D6 foi jogado. Prepara para colocar o rei em segurança. Todo mundo protege o rei, e agora B3 para o bispo poder jogar. Bela abertura aqui do Levi Rosman. C5 foi jogado, bispo B2. E agora a dama em E7. Segue o desenvolvimento. D4 ataca o centro diretamente. A torre vem para B8 preparando uma expansão na ala da dama. E aqui E4 agarra o centro, já tem uma ameaça. E a partida seguiu com o peão toma, portanto evitando o garfo. E aqui cavalo toma. E torre D8 foi jogado. Por enquanto simetria, dois peões na ala da dama. Quatro peões para cada um na ala do rei. A partida seguiu com o lance. Cavalo D2 desenvolvendo. Cavalo em F8 foi jogado manobrando. E o Levi Rosman segue com cavalo de 4 em F3. Bispo C5 foi jogado. Bispo em E5 ataca a torre. Joga a torre para o canto. E torre de A em C1. Gotham Chess começa a ganhar iniciativa. Já ameaça capturar o bispo. B6 faz a proteção. Cuidado. Cuidado. Cavalo C4 foi jogado. E agora depois de Bispo B7 colocando pressão no peão central que jogar nessa posição. Levi Rosman vai para um lance incrível aqui. Ele faz o lance B4. E aqui ele dá uma bombonier de peões. Qual você quer esse? Você quer esse? O que você quer aqui? Pode escolher. Agora tem um deles que não dá. Por exemplo, capturar esse peão aqui atacando a dama não funciona. Porque Bispo por cavalo elimina a defesa do Bispo também atacando aqui a dama. E a dama está protegida. O que significa que depois das trocas aqui, muito bem. As brancas têm uma peça a mais. Portanto, B4 um excelente lance. Não dá tempo de capturar o peão central. Bispo B4 foi jogado. Mas agora o peão de B6 cai. Cavalo B6 foi jogado. Torre atacada vem para a casa de A7. Não sobrou nenhuma outra. Notem aqui o Bispo e o Cavalo fazendo aqui um grande trabalho. E esse Bispo aqui também. Logo mais. Dama B3 foi jogado. Levy Rosman coloca pressão aqui. A dama está meio sobrecarregada tentando defender todo mundo. Seria possível jogar um lance do tipo Cavalo em E8. Aliviando a sobrecarga. Mas aqui Bispo C5 foi jogado. Levy Rosman vai tentar castigar isso. Segue com o Cavalo em A4. Atacando o Bispo. O Bispo não consegue mais ficar nessa diagonal. O que significa que a casa de B6 pode ser explorada em breve. E aqui o Liam segue com o melhor lance da posição. Cavalo por E4. Olha a confusão. Temos Cavalo por C5. Cavalo por C5. Ataca a dama. E aqui a dama chega na casa de B6. No entanto, o Liam segue com o melhor lance da posição. Bispo por Cavalo. De forma a proteger a torre. E depois de Bispo por F3. O Liam tem aqui um problema. O Cavalo dele está atacado duas vezes. Pela dama e pela torre. E aqui também os Bispos estão completamente ativos. Opa! O que é isso aí? Esses Bispos aí convergentes? Isso aí não existe. Bispos extremamente ativos. O Cavalo atacado. E a dama meio na sobrecarga aqui. Tentando defender todo mundo. Olha a confusão. O Levy Rosman ganhando a iniciativa. Melhor lance da posição foi jogado o F6. Bispo volta para F4. Foi o que seguiu na partida. Seria possível tomar e tomar em C5. Qual que o computador manda? O Levy Rosman tem uma outra ideia. Joga com o Bispo em F4. O problema desse lance é que as pretas têm recurso aqui agora. Mas é difícil de encontrar. Talvez não tão difícil. Mas mesmo calculando por oito minutos aqui. O Liam não encontrou esse lance. Cavalo D3. Que vamos falar a verdade. É natural. Mas não é tão simples quanto parece. Cavalo D3. Tira o Cavalo do ataque. Com o tempo aqui sobre a torre e sobre o Bispo. No entanto. Aqui existe ainda um incômodo. Porque depois de torre de 100 D1. Você não vai querer capturar o Bispo. Já que existe uma pressão aqui para cima da torre. No entanto. Existe um recurso aqui. Na verdade existem vários. E5. Mas o melhor de todos é esse. Porque tira o contato da dama com a torre. Protege mais uma vez a outra torre. Faz a coesão total das peças. E as pretas não tem nenhum problema nessa posição. Ah, mas tá caindo o peão de A. E no final das contas as brancas vão ter um peão passado na coluna A. Sim. Isso de fato incomoda. Mas os computadores dizem que é gerenciável. Talvez o Liam tenha visto essa linha. E não tenha gostado de jogar no longo prazo. Contra um peão. Cuja casa de promoção está protegida pelo Bispo. Computadores conseguem jogar essa posição com igualdade. Até acham que os pretas estão melhores. Por conta da estrutura de peões. Na prática. Precisa ter muita coragem. Muito cálculo. Para poder encarar um negócio desse. Por isso. O cavalo A4 foi jogado. E agora a dama está atacada. O cavalo ficou em segurança. Mas agora a dama em A5. E o cavalo está ficando sem casa. Esse cavalo já não tem mais como proteger. Só sobrou a casa de B2. Cavalo B2 foi jogado. Peça solta. Alvo de tema tático. Vamos ver como segue aqui. Como é que explora isso? O Gotham Chess vai mostrar de uma maneira magistral isso. Ele segue com o lance Bispo C7. Que coisa linda aqui. Aproveitando o suporte da dama e da torre. Corta a conexão da dama com essa torre. Prepara o caminho para um duplo. E ao mesmo tempo ataca a torre. Ganhando um tempo que segue para a casa de C8. Já não tem tantas casas assim para essa torre. Torre C8 foi jogada. E pelo menos agora o Bispo está atacado aqui três vezes. No entanto isso era o que o Gotham Chess queria. Desviar essa torre para a casa de C8. De forma que Bispo D6 exclama aqui. Vamos pôr um brilhante aqui. Bispo D6 ataca a dama e ataca a torre. E essa torre não pode capturar aqui. Porque não tem cheque. Vai cair a dama. Sensacional. E agora o que jogar? Dama D8 foi jogada protegendo aqui a torre. E propondo a troca das damas. Evitando a dama B6. Mas agora... Olha que espetáculo aqui. Gotham Chess. Levi Rosman. Segue com o lance que exclama com a dama atacada. Ele segue com o lance torre por torre, meus amigos. Que sensacional, né? E não dá tempo de capturar a dama por conta de torre por F8. Cheque mate. Que partida bonita. Por isso, depois de torre por C8, o Leão tem que jogar a dama por C8. Mas agora isso libera a casa de... Muito bem. A casa de B6. Uma combinação infinita aqui do Levi Rosman. A dama ainda consegue proteger com dama D7. Protege a torre. E se dama capturar, o cavalo cai o Bispo. Mas depois de simplesmente dama B8. Olha isso, cara. Olha essas casas escuras. Olha esse tema do Levi Rosman. Todas as casas escuras protegidas. E todas elas atacando as peças aqui do adversário. E por isso, nessa posição, o Leão. Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Meus amigos, que partida foi bonita, né? E aqui tem que defender. Tem que jogar... Vamos colocar aqui uma possível continuação. Tem que jogar um dama F7. Mas aí a dama ficou sobrecarregada. O cavalo ficou solto. Você simplesmente pode capturar. E pode capturar aqui o cavalo. Se você for um computador. Mas se você for um ser humano. Você vai capturar a torre. E é o melhor lance mesmo, né? Mas o computador fala que ganha também tomando o cavalo. Mas dá essa torre pra cá. Para de ser mentiroso, né? Meus amigos, que partida espetacular aqui do Levi Rosman. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do Chess.com. Vale dizer que ele começou muito bem esse torneio com essa vitória. No entanto, na segunda rodada ele jogou de negras contra um jogador de 2 mil de rating feed. E empatou. Tá? Então, assim... Vamos ver se ele consegue manter essa consistência. Que é o mais importante, né? Nas próximas rodadas. E quem sabe conseguir aí a sua norma, né? 93.2% de precisão para Levi Rosman. Uma precisão muito alta. 84.8% para o adversário. A gente vê que tinha aquele recurso, né? Do cavalo D3. Aqui não jogou. Acabou jogando outra coisa. Aí já não dava mais. Muito bem, meus amigos. É isso. Partida emocionante. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu! Tchau!